Pés de boca, quanto tempo existe não se fala Que vai ter a soldagem da tua boca, garota Que essa vida de lá tá vazia Hoje em dia não tá até na mesma raça Mas tem pesta e trago com massa E somo olha quem não dança Que eu não espero que essa feta nem dia te soa Fui bem de volta pra minha cama Não dá tempo de esperar Tenho tanto pra falar Não vai dar pra se honrar Mas ela não quis me juntar Será que muda os que eu cantar Tenho tanto pra falar If due to a alpha, nao 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 lao nao no Nao 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 Se preciso, faço um festiço No estado interviews do catar Te ralla e se te extended Muito direito e notiza, te fazer entender Que sou um cara errado, mas certo pra você Vou te contar o meu maior desejo Você nem fala do que você tem medo Vou te contar todos os meus segredos Promete que vai ficar Se estão errados, estão mudando Se for embora, então quem são outros planos Se dá saudades, me ligar ou livrar Tua miga que fez tua cabeça abra no pênis E bota o nosso som pra tocar Se tem que tu vai se lembrar Da nossa prova, tem a luz e acordando E só lua em casa, o peito amarra Se precisou, faço um feitiço Os dados nunca tais, tudo pra te ver Vou te libertar, te fazer entender Que sou o cara errado, mas certo pra você Se liga, se liga, se liga, se liga, faça um fim de sua Pois da luz, vou tratá-las, tudo pra te ter Vou te libertar, te fazer entender Se liga, 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 faça um fim de sua